Tá gravando, é só vocês arrumarem ali. O áudio dos dois tá aberto. Bom galera, a gente tá aqui no estúdio do Hamilton, né? Tamo batendo um papo aqui. Vou deixar um negócio bem tranquilo aqui, como se na verdade a gente não tivesse nenhuma câmera gravando a gente. Tô aprendendo aqui com eles também, porque pra mim foi realmente um negócio muito diferente de tá aqui, ver como que é, tudo como funciona e tal. Queria agradecer por essa oportunidade que você tá dando pra gente aí, pra todos os inscritos que assistem a gente lá. Com certeza é uma oportunidade de ouro aqui pra gente. Opa, eu que fico contente, né? Muito legal. Bem-vindos a bordo do nosso helicóptero. Já são muitos anos aqui fazendo esse tipo de trabalho. Ah, é? Quantos anos já são, Hamilton? Cara, assim, mais ou menos 86. Desde 86? É, mas pra virar televisão mesmo, a partir da 90, com o domingo legal, nós começamos jogando paraquedinha. Sim. Enfim, foi uma série de aventuras, aí são muitas horas aqui sentado. Legal. Uma vez a gente fez conta, tava passando de 20 mil horas. 20 mil? Meu Deus do céu. É, na televisão você voa muito, né? Você voa muito. Tinha época aí que a gente chegava, meu recorde foi 11 horas e 24 minutos. No ar? No enchente. Nossa, cara. Calava, abastecia e já saía de novo. Não foi naquela época do PCC, não, que tava aquela loucura toda. A gente voou bastante, mas foi antes. Ah, legal. Bom, a gente voa bastante. Muita, muita coisa, realmente. Assim, eu, eu, vai, entre instrução, entre hora de meia, meia, quarenta e quatro, não sei o quê, eu devo ter por volta de três mil. E já são muita, muita hora. Eu imagino que sejam vinte mil horas, né? É, na verdade, é, cada pouso e decolagem é sempre diferente. É. Não existe um voo igual o outro. Sim, é verdade. E não existe ninguém melhor do que o outro, né? Não existe, aliás, no mundo ninguém é melhor do que o outro. É, é verdade. A gente ocupa posições diferentes, algumas com mais destaque, outras com menos. Mas, numa empresa, o cara que faz a limpeza, a pessoa do cafezinho, é tão importante quanto o presidente da empresa. É verdade. É, assim, é uma coisa legal de falar, porque, às vezes, a gente vê o cara já numa posição prestigiosa e tal, tudo mais, e a gente percebe que, na verdade, o cara só chega nesse nível e tal pela humildade que ele tem. A aviação ensina pra gente umas coisas muito importantes. Exato. Principalmente, se você tá lá em cima, se você olha lá embaixo, você vê pontinhos. Isso. É, pontinhos que pode ter mais dinheiro ou menos dinheiro, mas são pontinhos. Exato. Se você imagina pro universo, o que é esse pontinho? Não é nada. Nada, né, cara? Não é nada, não é nada. Nada. Somos nada. É verdade, você tem toda a razão. É importante saber que nós não somos nada pra gente tentar fazer alguma coisa. Lembrar que a gente veio ao mundo pra fazer algo bom, né? Você vê políticos aí, o cara tem a chance de fazer história, e o cara fica preocupado em roubar, catar dinheiro que não leva a nada. É verdade. Se vai morrer, não vai levar a nada. Você tá certo. Mas é um prazer imenso estar junto contigo. Pô, eu que agradeço. Pra mim é uma oportunidade única isso aqui. Obrigado. E Hamilton, me conta pra gente aí, como é que foi o seu ingresso aí na aviação? Muitas das pessoas que assistem a gente tem uma curiosidade imensa de saber qual que é o primeiro passo, como que começa e tal, e vai ser extremamente rico essa informação pra eles. Como que você começou assim? Qual foi o primeiro passo? Eu era muito pobre, então pra entrar na aviação foi muito difícil pagar as horas de voo. Sim. Nada segura, mas nada segura uma pessoa determinada e bem intencionada. Bem intencionada porque se você fizer, não é você ter determinado, mas se você fizer coisas erradas, a sua chance de crescer não vai ter. É, é verdade. Eu diria que nem vai ter. Então você fazendo as coisas direitinho e determinação, eu quero, eu quero, cada dia, cada dia um passo, cada dia um passo, cada dia um passo. Aí você realmente consegue. É, eu falo isso aí pra galera mesmo, que assim, a gente não passando em cima de ninguém, não tropeçando em ninguém, você querendo muito alguma coisa, um sonho seu, não tem preço isso e com certeza você vai conseguir. Pode ser que demore 5, 10, 15, 20 anos, o tempo é diferente pra cada um, mas a gente chega lá, né? É, é isso mesmo. Determinação, seguir em frente, que não existe barreira. Não, legal, legal. Existem dificuldades, mas dificuldade tá aí pra ser superado. Aliás, quanto mais difícil, mais legal é a sensação da conquista. É, da vitória depois, né? É só você lembrar, você vê Ayrton Senna, grandes corridas, cara, no final ele leva uma taça que você pode comprar. Sim. Você compra numa loja de troféus. Sim. Então o que que vale ali? Aquela luta pra você conquistar, ou vencer as barreiras, né? Ou vencer o seu próprio limite, então isso que é o legal. Esse aprendizado que é legal. Então, quer dizer, mesmo quando você chega, quer, fala, pô, eu consegui, hoje eu sou piloto, mas o importante é a história, o que que você fez atrás pra ser isso. Isso é o legal, a base do tudo, né? Os degraus que você veio escalando, né? A proposta que você falou disso, você mencionou o Ayrton Senna, né? Pra mim, quem me conhece aí sabe que o Ayrton Senna, pra mim, acho que o maior ídolo que eu tenho na minha vida é o Ayrton Senna, por tudo que ele fez, não só como piloto, mas como ele foi, como pessoa, né? É, ele guardava o helicóptero no mesmo lugar que a gente lá no campo de Marte, então às vezes você cruzava com ele, ele era até meio assim, tímido, né? Cara, que oportunidade de ter visto o Ayrton Senna de perto, assim. Quando ele tava aprendendo, eu voava isso aqui, ele ficava batendo, assim, no chão, se ajustando. Cara, isso é uma experiência de ouro, eu gostaria de ter vivido isso aí. É um cara sortudo de ter, pôde ter feito isso pessoalmente, né? Uma pergunta, assim, que é óbvio, se você não quiser responder, você não precisa responder. Existem boatos de que aquele helicóptero que passou debaixo do túnel de imigrantes, você era o cara que tava filmando, é verdade? É, eu tava com a câmera lá do lado. Olha, cara, os caras, eles apostaram comigo, que disseram que você não ia responder isso. Não, a gente tava, é assim, eu acho que, é uma coisa que eu aprendi com os americanos, no começo, a gente acabou fazendo muita besteira, né? Os brasileiros têm muita habilidade com máquinas, né? Sim, sim, sempre foram muito elogiados em vários países, né? É, pô, cara, fiz tudo direitinho, pô, o cara elogiou, o cara gostou pra caramba. Ele falou, ó, fizemos tudo, não tem mais que fazer, se quiser fazer alguma coisa, aí eu fui fazer uma graça com o helicóptero, sabe? Subir assim, fazer um badalo, subir e depois virar, era um esquilo. Aí, eu fui, tchau, e ele assim, bem tranquilo, o cara tinha anotado no Vietnã, então ele era bem tranquilão. Eu fui fazendo, ele olhou assim, e continuou anotando. Aí eu subi, fiz a minha gracinha, aí ele perguntou, terminou? E eu fiz, falei, aham, e ele falou assim, pra quê? Nossa, cara, foi assim, quebrou. É, você tava uma rasteira, né? Não, estraguei tudo, quer dizer, o cara tava super contente comigo, aí ele preencheu, depois pegou e entregou a ficha. Cara, estragou o negócio, sabe? Então, eu aprendi, e hoje eu sempre falo pro meu pessoal, pra quê? Tudo que você for fazer na vida, eu aprendi, serve com lição, né? Por isso que é bom apanhar. Tudo que eu vou fazer, pra quê? Depende se você vai fazer uma graça, né? Graça de graça sai caro, né? Você expõe ao risco desnecessário, às vezes, pra o que você tá falando, pra nada, né? Pra quê? Pra quê? Não, tudo, às vezes você vai fazer um negócio, vai mexer com alguém na rua, ou xingar alguém na rua. Pensa sempre, pra quê eu vou fazer isso? Sim. Pra quê? Ou por quê é muito importante. Que resultado você vai obter com isso? Isso é muito importante e faz a gente crescer muito. Então, aprendi. Verdade. Apanhei, aprendi, né? É muito legal, muito legal saber disso. Qual é o principal legado que você tá deixando pra aviação? Eu sei que essas perguntas são difíceis e tal. A gente fica assim, todo dia aprende um pouquinho, né? Sim, sim. Eu já dei oito mil horas de instrução, eu sempre falava pro aluno que ele tem que, aviação é um dom, é como desenhar, cada um nasce pra fazer alguma coisa na vida, se você nasceu pra ser piloto, você tem que ser piloto mesmo, nasce pra ser médico, cientista, mesmo pra você descobrir pra que você nasce, você nasceu pra isso. Certo. E eu sempre falava pro cara, a máquina tem que, igual, sabe, tem que entrar, você tem que fazer parte da máquina. Sim, vestir ela, né? Por exemplo, o cara é deficiente pra andar, eu uso uma cadeia de roda, eu me sinto deficiente pra voar e eu uso o helicóptero pra que eu possa voar. Sim, sim. Sobre a minha deficiência. Então, o helicóptero, de forma geral, ele entrou no meu corpo, ele faz parte do meu, é isso que eu sempre procurei ensinar. E a única coisa, assim, pra eu dizer sobre aviação, como alegado, cara, é difícil porque eu tô aprendendo ainda, não tenho o que ensinar, eu tô aprendendo. A única coisa que eu procuro sempre dizer é... Ó, vamos lá. Só pra gente perceber a modéstia aqui, tá? Bom, é até a minha próxima pergunta, né? O Hamilton virou uma referência nacional. Assim, até eu digo por mim. Às vezes eu chegava em algum lugar e, sei lá, conheciam pessoas novas. Aí o pessoal falava assim, ah, tá, não sei o que, qual o seu nome, não sei o que, qual que é a sua profissão. Ah, eu sou piloto de helicóptero. Ah, então sou o comandante Hamilton. E essa brincadeira espalha, cara. E todo lugar que você vai, comandante Hamilton, é referência como piloto de helicóptero. Como você se sente, como você se sente, assim, disso aí? Olha, me sinto... A gente se sente muito legal, mas eu não sinto que sou eu, né? Então a gente, eu acho legal demais. Não, eu digo assim, algum dia você vislumbrou isso, tipo, você fala, cara, eu quero ser sinônimo nacional como piloto de helicóptero. Eu quero, um dia quando alguém mencionar piloto de helicóptero, eu quero que saia o meu nome. Alguma vez você... Não, nunca pensei. Acho que também é muita pretensão, né? Eu acho que simplesmente... Eu simplesmente queria fazer o que eu faço. Legal, legal. Não, realmente, introduzir o helicóptero de helicóptero como eu fiz. Foi muito legal, abrir portas. Eu fui o piloto que mais multa teve na... É até uma história legal que eu fiquei sabendo recentemente, né? A gente conversou aqui um pouquinho, ele se apresentou um pouquinho antes, e ele comentou sobre essas multas, né? Que você sofreu, assim, digamos, muitos obstáculos pra você conseguir exercer a função do jeito que ela é hoje, né? Nossa, eles achavam que o helicóptero não era pra televisão. Até chamavam o garoboso, o palhaço da aviação. Era terrível. Você passava assim no aeroporto, o pessoal xingava bastante, né? O pessoal xingava, ficava te olhando, né? Mas depois entenderam a importância do helicóptero na televisão, né? E hoje o helicóptero é... Você vê, a gente tá aqui sentado do lado, o helicóptero da Band tá do lado, tem vários outros, tem Globo, e assim, agiliza absurdamente as notícias, né? Hoje a gente vive num mundo compartilhado, e muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa visão. Então é muito importante ter essa visão, né? Essa visão de conseguir entender que esse equipamento poderia servir pra um negócio desse. E você vê, o cara tomou bordoada, tomou cacetada pra... Principalmente assim, o helicóptero, ainda mais numa cidade mal planejada como São Paulo, uma equipe pra se deslocar da zona... vai... da zona oeste pra zona leste, às vezes demora mais de uma hora. Sim, ainda mais nos dias de hoje. Não, uma hora não. Às vezes dá mais. Às vezes duas, três horas. O helicóptero chega rápido. Chega rápido, já chega lá, já tá com a notícia na mão. Então o helicóptero é importante, muito importante, mas teve uma época aí que... Pra convencer, foi difícil. É, né? Foi difícil. É, mas eu acho que assim, a gente... Eu já falei isso em outro episódio e eu volto a falar, né? Pra gente ter resultados extraordinários, a gente tem que se arriscar. Não tem jeito. O Hamilton aqui é uma prova viva de que ele teve que se arriscar, tomar multa, fazer uma... Só assim, pra gente ter um efeito de conhecimento. Se fosse nos dias de hoje, quando seria a multa? Só pra gente ter uma ideia. Cara, assim, eles começaram me dando na época, era 100 OTN, depois foram 3 mil OTNs. Na proporção que tá hoje, acho que iam cobrar, assim, 30 mil reais. Nossa! No mínimo aí. Por multa. Aí, 30 do piloto, 30 da aeronave. Então, só pra gente brincar aqui, tá? Seriam 30 mil pra cá, 30 mil pra máquina, 60 mil a brincadeira. Cara, era difícil pegar essa multa, cara. Era muito difícil. Era muito difícil. A pessoa me ajudava. Hoje, só pra gente ter feito conhecimento, 30 mil daria pra fazer um PP, mais ou menos, e até um pouco mais. Um piloto privado de helicóptero. Então, imagina se eu tomar uma multa que era um piloto privado aqui, mas um piloto privado lá, tem que tá ganhando um rio de dinheiro, né? Era bastante, a gente... Eu lembro que era bastante. Quando foi pra 3 mil OTNs, nossa... Legal. 3 mil pro piloto, 3 pra... Legal. E outra coisa que eu queria abordar com você, Hamilton, é o seguinte. Eu tenho uma máquina acionada do nosso lado aqui, mas que nem vai, nem vai. Não dá pra ouvir. Como que foi essa trajetória sua entre você pegar, ingressar na aviação e trabalhar com filmagem, depois você virou piloto e hoje você, teoricamente, você evoluiu pra um empresário, porque hoje você administra todo um sistema que vai pra televisão, você tem uma equipe junto com você e tudo mais, né? Como é que funciona isso aí? Bom, foi uma evolução, né? Sim. Primeiro, eu tava na parte de entretenimento, aí senti que o jornalismo era importante, fui fazer faculdade de jornalismo, né? Eu fui, inclusive teve uma época aí que veio o pessoal da Alemanha, veio o pessoal da Austrália e mais um país, eu ia fazer entrevista comigo porque eu fui o primeiro piloto a... Não sei se tem hoje, mas eu era o único piloto jornalista no mundo. Caraca, cara. Olha, você vê, é uma coisa que eu não sabia. É pioneirismo total, né? É, aqui, eu não sei se dá pra vocês terem uma ideia, mas, por exemplo, aqui a gente tem dois LCDs, né? Aqui mostra o que tá passando na programação da TV, né? E aqui essa câmera frontal nossa, que a gente tá batendo papo aqui. Aí tem toda a caixa de áudio, tem o, por exemplo, aqui o repórter, pelo pouco que eu descobri, o repórter pode usar o PTT aqui também. Então, assim, cabe... É lotado de equipamento. Lotado, né? É uma estação de TV. É, exatamente. Você gera conteúdo. É um estúdio mesmo, isso aqui é um estúdio de TV que voa... Esse carro de Fórmula 1, né? Cheio de... É, cheio de coisa. Coisa pra caramba. Muito legal. Inclusive, talvez seja até um próximo episódio pra gente falar aí, né? Mostrar, apresentar como que é uma máquina news e tal. Até conversei com os meninos ali, eles disseram que ia até ajudarinho. Cara, não tenho palavras pra agradecer. Essa atenção que você deu pra gente, assim, eu vejo... Às vezes parece besteira pra nós, né? Cara, essa entrevista que você deu aqui, alguém vai assistir lá e vai ser extremamente impactado, porque ele vai falar, cara, olha esse espelho, eu quero ser isso. Aí o cara busca a vida inteira, né? É, de se tornar um cara que seja referência como você. Então, é muito importante a gente ter esse contato e, assim, eu não tenho palavras pra agradecer essa abertura que você deu pra gente. Eu que agradeço, acho que é importante, principalmente os pilotos serem unidos. Sim. A gente tem que sempre ser unido mesmo, sabe? É, fortalecer, né? O médico não é? Sim. O médico não fala mal de outro médico. Então a gente tem que um elogiar o outro, falar bem do outro. Tem que ser uma corrente pra frente, né? É, um sempre, a conspiração tem que ser conspiração boa em favor do todo, né? Do conteúdo. É uma corrente do bem, assim, digamos, né? Exatamente. Então tem que realmente dar uma força, tem que se preocupar com o outro. Quando você, é lei da natureza, quando você ajuda, você é ajudado. Sim. É impressionante. Se você dá uma força, uma força, você recebe muito mais do que você deu. É verdade. Essa lei da troca é importante. Lembrando que nós não somos ninguém, nós viemos ao mundo sem nada e vamos voltar sem nada. É verdade. O que fica é o que a gente constrói. Então construir coisa boa, mesmo na aviação, se você quer ser piloto de helicóptero, não é fácil. Não é fácil. Mas aí é que é o bom, né? Quanto mais difícil, melhor é lá na frente. Sim. Vale a pena. Vale a pena cada sacrifício. Pera que você fala, nossa, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim. Você tem que acreditar. Sim. E tem que lembrar que sempre, cara, o maior inimigo nosso está dentro da gente. É verdade. Você quer ver? Você faz brincadeira. Fala assim, ó, hoje eu não vou tomar refrigerante essa semana. Qualquer coisinha, você vai ver o desespero que dá. É verdade. É dentro da gente. Você tem que resolver o problema interno seu, aí o resto aparece. É verdade. Tem que resolver você. E parar de pôr culpa no mundo, né? Não consigo isso porque fulano que é o mundo, porque é o Brasil não sei o que. Meu, resolve você. Mesmo no deserto, você vê que, pô, Israel, no meio daquele negócio lá, é o melhor país do mundo, né? Sim. Tecnologia, agricultura, os caras têm tudo. Ou seja, o ser humano faz coisas. Então, você tem que fazer coisa. Meu, o que você quiser, você consegue. Veja lá, faça um planejamento do que você quer. Já começa a colar na parede. Se eu quero ser piloto de helicóptero, já bota helicóptero na parede. Já começa a desenhar o seu projeto, né? Desenha, escreve, lê aquilo todo dia. Fala, faz uma programação neurolinguística pra você, né? E senta o pau, vai embora. Também se você, eu quero ser engenheiro, a mesma coisa. Isso aí. Não importa a profissão. Todas as profissões são importantes. Ninguém é melhor que ninguém, né? Todos somos muito importantes. Hoje em dia, tá aqui esse canal. Nesse canal já mostra o que é isso. Antigamente, só aparecia na TV, nas telinhas. É. Os grandes artistas. Hoje, qualquer um, cara. É, hoje a gente tem a facilidade, né? De poder, talvez, expressar um mundo diferente, assim. A galera até brinca, né? Eu falo muito de aviação aqui, mas o canal, basicamente, é falar do lifestyle do Vitor, né? As coisas que ele faz, o carro que ele gosta, a viagem que ele vai fazer e tal. E é justamente pra passar um pouco mais do nosso mundo. E hoje a gente tem essa oportunidade de passar, né? Você tem uma exposição muito grande porque você tá na TV e tal. Mas não é todo mundo que tem a oportunidade de tá na TV. Bem, então hoje a gente tem várias coisas e o que o Hamilton disse, o que o Hamilton disse é extremamente verdade. Não importa ser piloto, eu já falei isso aqui algumas outras vezes. Não importa o tipo de profissão ou o sonho que você queira, né? Você tem que determinar, ir lá, eu quero isso, é o que você tá falando. Desenha, escreve, vai dormir sonhando com aquilo, acorda sonhando com aquilo. É muito legal. Milton, muito obrigado. Cara, eu, de verdade, não tenho palavras pra agradecer aqui. Muito obrigado mesmo. Agora só vamos, antes de terminar, tirar uma fotinho junto aqui pra eu poder fazer a capa do vídeo lá. Acabamos de terminar a nossa gravação aqui com o Hamilton. Por sinal, é um puta cara. Meu, gente boa demais. Eu queria agradecer imensamente ao staff do pessoal aí do Hamilton. Biazotti, o Danilão, todo mundo aí, o Vilhena. Os caras me deram uma puta força. Me ajudaram a poder fazer esse episódio, entrar em contato com o Hamilton. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, dá um like aí. Lembra que toda vez que você dá um like no canal, o YouTube recomenda os vídeos pra você. Se você não der like, ele não vai recomendar mais o nosso canal pra você. Lembra de compartilhar, mandar pros seus amigos aí, mostrar pra família inteira. E é, nós estamos juntos. Obrigado de novo por essa moral aí. Sempre que eu puder contribuir aí com vocês aí, com o conhecimento, com as coisas que vocês pedem, eu vou fazer. E segura aí que não acabou ainda que tem a decolagem dele, tá? Muito bom. Eu tô aqui. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.